Presidente, em várias áreas, aqui em nome do Aristides, saudade e agradecer também aos movimentos sociais. O programa de aquisição de alimentos, presidente, é parte da estratégia do seu governo de tirar o Brasil do mapa da China. É parte da estratégia também de reduzir a pobreza, reduzir a extrema pobreza e também ele é parte da estratégia da segurança alimentar e nutricional, priorizando alimentos saudáveis. Aqui, o novo PAA, ele vem melhor do que já era lá quando a criação do seu primeiro mandato. Um programa consolida, uma integração de políticas governamentais com a política de pequena profissão de modo especial. Aqui, nós temos, presidente, de um lado, a ampliação do próprio orçamento. A gente, no ano passado, tinha só 2 milhões para o PAA e, por uma determinação de vossa excelência, da sua equipe, já de na largada, autorizou um patamar de 500 milhões aqui, com o ministro Simoni Pepe, com o ministro Fernando Atá, toda a equipe, garantindo essa integração para que, junto com o MDA, com a NAB, também tem um papel muito importante nessa área aqui, meu querido Felipe Gatleto e sua equipe. E, eu destaco aqui, vários pontos que melhoram o produto, aumentam o patamar. A gente tinha uma condição de compra fixada em um limite de 12 mil reais e ampliado para 15 mil reais. Isso permite a condição de uma garantia de renda melhor por parte dos produtores. Nós temos uma política de atender a todos os pequenos produtores e produtoras, mas, destacadamente, há aqui uma prioridade para indígenas, para quilombolas. Eu destaco aqui, por uma determinação que sei que o senhor aprecia, e a vossa querida doutora Jange, que sempre nos cobra, com toda essa experiência com a área social, que é a necessidade e a determinação para o programa comprar o mínimo de 50% de produção de mulheres, ou seja, mulheres produtoras em todo o Brasil. E, destaco, finalmente, é que o programa, ele tem como objetivo, de um lado, um estímulo à produção. Aqui, como o senhor lançou agora recentemente, o Plano Safra, para médios e grandes, mas também para pequenos, e aqui, integrado com o PAA, é uma política em que se tem ali uma compra que dá estabilidade aos pequenos produtores, uma compra direta, garante de um lado, a compra de alimento saudável, do outro lado, o repasse desse alimento para onde se tem ali uma necessidade social. É uma creche, é ali uma entidade que atende a pessoas que passam fome ou de área de desnutrição, é, esse programa se soma também com as compras governamentais, eu quero destacar aqui, presidente, ontem, coordenado aqui com a ministra Esté, o ministro Paulo Teixeira, nós tivemos ali a oportunidade de vários ministérios celebrarmos ali, é, todo é o protocolo para as compras governamentais, ou seja, ali por determinação de vossa excelência, agora, no mínimo 30% da compra de alimentos, é, não, lá atrás nós já tínhamos a alimentação escolar, que agora amplia mais creche, com mais escola de tempo integral, e também agora a rede hospitalar, as forças armadas, é, aqui o nosso próprio ministério, uma rede também que tem de atendimento social, ou seja, integrado com os municípios, com os estados, com várias entidades, é, coloca a chance de grandes resultados, então eu quero dizer que é muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores, é uma política que é já consolidada, já aprovada, a gente estava numa agenda ontem, e um dos produtores lá de uma das cooperativas, o Nelson, dizia, que é, aqui, a garantia do computador que pode produzir, que tem a alternativa, né, da proteção governamental através do programa de aquisição de alimentos. Então, digo que o Brasil também está no rumo certo e seguramente integrado com vários outros programas, a partir da sanção desta lei, nós teremos aí, é, já pronto para todo o trabalho. É o senhor assinando, quando é que começa, é imediato, assina, publica e já está pronta a liberação da primeira leva de 250 milhões de reais, a Conab já soltou os editais e com isso a gente já vai começar a fazer esse recurso e chegar a todas as regiões do Brasil, especialmente aquelas regiões em que tem também mais pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, que quiso, é, aqui, a proposta encaminhada por vossa senhora e melhorada pela Câmara e pelo Senado que a gente pudesse favorecer exatamente esse público que mais precisa. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem.